Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre esse Cruzeiro 4, Brasil de Pelotas 1. Que jogo bom, né, cara? Que jogo bom. Há quanto tempo a gente não viu uma partida do Cruzeiro em que o time jogava de uma forma segura, em que o time ganhava por um placar tranquilo, né? Afinal, ali, os últimos minutos, a gente não tinha sofrimento nenhum. A gente estava sossegado, curtindo um toque de bola ali no campo defensivo, porque o Brasil de Pelotas não nos incomodava. O Cruzeiro construiu logo o placar, né? Dois gols marcados muito cedo. Um primeiro gol que a gente teve ali, na minha opinião, um muito mérito, né? Uma bola lançada pelo Sobes para a área, que o Arthur Kaique aparece e faz o gol. Eu já estou com o olho ferrado aqui, vocês não levam a mal, não. Mas já sai ali o primeiro gol do Cruzeiro muito rápido com o Arthur Kaique, uma finalização muito boa de alguém que normalmente vinha fazendo raiva na gente, né? Porque o Arthur Kaique é um jogador que definitivamente não caiu nas graças da torcida do Cruzeiro até agora, mas deu tudo certo e saiu o gol ali naquele momento. E logo depois, sem ter muito tempo, sem perder tempo, o Cruzeiro faz o segundo, né? Numa jogada que até lembra muito o primeiro gol, mas dessa vez, em vez de uma finalização do Arthur Kaique, quem aparece no segundo pau é o Adriano, depois de uma bola parada, o Machado faz o cruzamento. E aí acaba que o Jarro Pedroso, né? Acaba tomando uma bolada ali, não é gol do Adriano, é gol contra, mas o Cruzeiro já faz 2x0 rapidamente na partida. E aí o segundo tempo, né? Na verdade, aí vale pontuar uma coisa que é até uma crítica. O Cruzeiro teve a única parte ruim do jogo, foi no momento que estava 2x0, em que a gente deu duas vaciladas graves, uma primeira com o Rafael Sobbs, que erra um passe para trás. O Brasil de Pelotas tem uma oportunidade, a gente consegue cortar. Logo na sequência, tem outra oportunidade causada por uma saída errada do Manuel, que tenta sair driblando, perde a bola, é contra-ataque, a gente consegue segurar também. Aí na terceira vez que eles chegam, inclusive, na minha opinião, teve uma irregularidade, porque o rapaz, o Jarro, ele domina a bola com o braço, na minha opinião. Mas enfim, deu prosseguimento à jogada, o rapaz finaliza no canto ali, e foi um gol, assim, que serviu para o Cruzeiro acordar para a vida, e não repetir esse erro depois. Porque a partir daí o Cruzeiro voltou, né? A jogar numa intensidade mais alta, a levar o jogo com seriedade, porque nós tivemos um momento bem ruim no jogo ali, quando estava 2x0. Mas tirando esse momento, que foram, tipo, 10 minutos, o Cruzeiro foi melhor, jogou bem, criou algumas oportunidades, não se expôs defensivamente, e o Brasil de Pelotas também respeitou pra caramba o Cruzeiro. Eles não saíram, eles não tentaram nos atacar, mesmo perdendo por 3x1, o Brasil de Pelotas ficou mais postado no seu campo defensivo, claramente não querendo tomar uma goleada, não querendo tomar um placar muito dilatado, né? Acabou que eles tomaram um... Aí tem o terceiro gol, último lance do primeiro tempo, né? O pênalti sofrido pelo Arthur Kaique, acho que sem questionamento, foi pênalti mesmo, Sobs bate, faz o 3x1, e no segundo tempo vem o gran finale, né? O gol espetacular do Rafael Sobs, da bolota do meio campo ali, um chute muito feliz, surpreendeu o goleiro Rafael Martins, e, caras, que noite perfeita, né? Que noite boa, só pra falar aqui em números, tá? O Cruzeiro subiu com esse jogo, né? Com essa vitória e com outros jogos da rodada, a gente subiu pra 11º lugar na tabela, nós ganhamos 4 posições com essa vitória, tá? Então, nesse momento, o Cruzeiro com 34 pontos, o primeiro time no G4, nesse momento, é o Juventude, que tá com 42, então a gente tá 8 pontos, né? Abaixo, nesse momento estão jogando Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto, e o Botafogo de Ribeirão Preto acaba de perder uma chance de gol, inclusive, mas Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto tá com 6 minutos do segundo tempo, tá 0x0 o jogo, se ficar esse empate, tá a joia pro Cruzeiro, inclusive, tá? Então, nesse momento, a gente tá 8 pontos, acima aí do primeiro time no G4, e olhando pra zona de rebaixamento, o Náutico tá com 24, nós estamos 10 pontos acima, é possível que a gente fique, que essa distância diminua amanhã, porque justamente é Figueirense com o Náutico, né? São os dois times que estão na zona, então pode ser que essa vantagem, que é de 10 pontos amanhã, ela esteja em 9, tá? Que é o mais provável, porque ou o Náutico vai a 27, que aí a diferença fica em 7 pontos, se empatar ou se o Figueirense ganhar, vai ficar em 9 pontos a nossa diferença pro primeiro time no Z4. Então, um resultado muito bom pra gente, ganhamos posições na tabela, e o que mais que eu gostaria de dizer nesse início aqui? Tinha um detalhe também, a questão, das estatísticas do jogo, tá? Que eu acho interessante a gente sempre abordar isso, porque é raro a gente ver o Cruzeiro ser tão pouco incomodado num jogo, eu tava observando esse número que me surpreendeu em dado momento, porque o Brasil de Pelotas realmente foi um time que nos, assim, não nos impôs perigo, tá? Ó, o jogo, o Cruzeiro teve 57% de posse, tá? A gente finalizou 10 vezes, muito menos do que a gente finaliza normalmente, a gente finalizou apenas 10 vezes na partida, o Brasil de Pelotas chutou duas bolas no nosso gol, tá? Então, assim, foi o lance do gol, as duas finalizações foram na direção do gol, inclusive, mas foi um chute ainda no primeiro tempo sem perigo, e no segundo tempo, e o lance do gol. No segundo tempo eles não chutaram nenhuma bola no nosso gol, e nem chute pra fora, o Brasil de Pelotas não finalizou o segundo tempo inteiro, então, foi realmente muito bom esse jogo, muito tranquilo a forma como a gente construiu a vitória, e como a gente se impôs, né? Se tem uma coisa que a gente reclama muito do Cruzeiro nessa Série B, é que a gente não se impõe em campo, principalmente nos jogos do Mineirão, e hoje o time se impôs, e a gente conseguiu aí essa grande vitória por 4x1, e é engraçado que nós finalizamos 4 vezes no gol apenas, e fizemos 4 gols, mas um dos nossos gols não foi uma finalização nossa, foi um gol contra, então a gente não pode dizer que tudo que foi no gol entrou, quase tudo que foi no gol entrou, mas tivemos aí um gol contra também. Feito esse preâmbulo, então, vou começar a falar das notas dos jogadores, e daqui a pouco a gente começa a ler as mensagens de vocês, se puderem, por favor, comentem aí o que vocês estão achando, se a imagem está legal, porque eu precisei trocar de celular, e eu não sei se está bem configurado aí, se a live está funcionando bem, e se estiver tudo certo, vocês dão um aviso aí no vídeo, para que eu saiba que está tudo beleza, tranquilo? Começando com o Fábio, que foi muito pouco exigido, a verdade é essa, né? O lance do gol do Brasil de Pelotas ali, é impressionante como eu tenho um reflexo imediato de todo o gol que o Cruzeiro toma, eu reclamo do Fábio, é porque eu sou assim mesmo, eu reclamo de goleiro para caramba. Mas era uma bola difícil, foi um chute cruzado, bem colocado, o Fábio fez depois uma defesa também, um arremate tranquilo, então acho que a gente pode dar uma nota 6 para o Fábio, não teve grande participação, não foi muito exigido, e quando precisou também, teve lá. Na direita, Raul Cássens, eu achei que fez um jogo tranquilo, um jogo seguro, sendo uma boa opção pelo lado direito, não foi muito exigido, o Cruzeiro não criou grandes chances, até porque nós não precisamos fazer hoje, não precisamos assim, o Cruzeiro conseguiu fazer os gols cedo, então a gente não teve aquela necessidade de atacar a todo momento, de lateral ficar passando, foi um jogo muito equilibrado, um jogo muito tranquilo, defensivamente não sofreu, o gol sai do lado dele, mas realmente eu não culpo o Cássens, porque ele foi fazer a cobertura ali na zaga, porque o Manuel estava no mano a mano com o camarada, então assim, sobrou o jogador ali, o Ayrton não fez a cobertura, mas acontece, eu acho que foi uma boa partida do Cássens, dou uma nota 7 para ele, a galera está falando que eu errei o título da live, eu botei 2x1, então vocês me desculpem aí, é porque eu sou meio burro mesmo, assim que for possível eu vou corrigir, tá? Vocês não levam a mão não. Na zaga, tivemos aí Manuel e Ramon, eu vou seguir nessa mesma linha, acho que ambos fizeram uma partida bem segura, bem tranquila, o gol dos caras, na minha opinião, foi um lance ali coletivamente, que realmente tivemos aí uma falha, então eu não culpo nem o Manuel nem o Ramon, e dou uma nota, acho que uma nota 7 para os dois, também fica bem adequado por hoje, deixa eu editar o título aqui, não sei se já vai atualizar para vocês aí, mas pronto, salvei aí o título, desculpa aí a minha burrice, porque eu estou tão acostumado ao Cruzeiro não fazer gol, né? Porque quando a gente faz 4 gols, eu realmente tive uma dificuldade para aceitar isso como real, tá? Mas então, nota 7 para os dois zagueiros, para o Manuel e para o Ramon, na lateral esquerda, Matheus Pereira, eu vou na mesma linha, dou nota 7 também, acho que fez uma boa partida, inclusive o Matheus se destacou bastante nos passes ali, na saída de bola, para fazer esse jogo circular, que o segundo tempo do Cruzeiro, ele foi de muito controle, então a gente ficava com a bola no pé, e basicamente os laterais, os volantes e o Machado eram os caras que mais tocavam na bola, para manter essa bola circulando ali, o Brasil de Pelotas não fazia uma pressão alta também, meio que aceitaram bem cedo a derrota, o que até me surpreendeu, mas então acho que a linha defensiva como um todo merece nota 7, que foi uma partida muito boa, e hoje inclusive todo mundo vai ter nota boa, porque o Cruzeiro fez um jogo muito bom. Então, no meio campo, tivemos Adriano e Jadson como volantes, eu gostei bastante da partida do Adriano, do Jadson também, mas achei que o Adriano se destacou um pouco mais, sempre aparecendo como uma opção de passe, não é o cara do passe diferente, do lançamento longo, mas ele é um cara que basicamente dá passes certos e aparece como opção, ele é um cara que aparece para seu socorro, o jogador está na dificuldade, o Adriano não esconde atrás da marcação, ele vem para ser opção e para socorrer, e eu acho que isso é uma coisa importante de jogador, é jogador que está ali, que entende o papel coletivo dele, que vai ali, vou dar um socorro para esse camarada aqui, que é muito melhor eu ir lá me aproximar e tentar ajudar, porque a gente perder a bola e tomar um contra-ataque, então eu acho que é um cara que está melhorando jogo após jogo, e pode sim se firmar como esse primeiro volante do Cruzeiro, 7,5 para o Adriano, e dou uma nota 7 para o Jadson, que eu achei que fez um bom jogo, inclusive quase fez um gol, uma batida bonita que ele dá ali, e a bola pega no chão e o goleiro faz a defesa, mas foi uma boa partida do Jadson aí, não o Orelha, o Orelha entrou depois, mas foi mais um bom jogo, eu acho que essa dupla de volantes aí, do Adriano com o Jadson, e o Machado com esse meia, pode ser um caminho interessante que o Cruzeiro achou, até por linhas tortas, porque a gente estava com muita dificuldade para acertar esse meio campo, e hoje mais uma vez foi um meio campo muito competitivo, então eu acho que foi legal, então 7 para o Jadson, um 7,5 para o Adriano, o Machado, que foi o meia, eu gostei muito da partida do Machado também, eu achei que ele foi um jogador que movimentou muito para buscar o jogo, ele acaba não ganhando o mérito da assistência, porque foi um gol contra, então não é uma assistência em si, assim como o Adriano não ganha o mérito do gol, porque o Jarro acaba tocando a bola para dentro das próprias redes, mas ainda assim foi uma boa cobrança de falta do Machado, que é inclusive líder de assistência do Cruzeiro, é um cara que eu acho que está conseguindo se achar até melhor nessa função como meia, porque como volante a gente já alertou para isso outras vezes, o Machado ele tem qualidade técnica, só que ele é loucaço, então ele comete alguns erros de passe, tenta forçar algumas jogadas ali, que às vezes coloca o time numa situação perigosa, mas hoje fez uma boa partida, eu acho que também um 7,5 para o Machado é bem adequado, eu gosto da forma como ele se movimenta, e ele vem buscar jogo, inclusive toma muitas faltas durante a partida, mas ele é um cara que aparece para gerar jogo, por exemplo, para comparar com o antigo titular, o Regis, que era um cara que a gente reclamava que ele fazia o quê? Ele se escondia do jogo, ele ficava muito preso lá na frente junto com o atacante, e o Machado vem, ele vem buscar a bola, como o próprio Rafael Sobbs, que a gente vai falar daqui a pouco, é um cara que aparece para jogar, ele quer participar do jogo, então isso causa também uma melhoria no time do Cruzeiro, que a gente está vendo ainda nessas últimas rodadas, hoje eu achei que a gente jogou bem melhor do que todos os jogos recentes, hoje foi uma partida realmente mais segura, até porque o nível do adversário também, o Brasil de Pelotas não fez um bom jogo, e aceitou muito a derrota, eu acho que eles não tiveram ali aquela coisa de vamos para cima, vamos encarar o Cruzeiro, foi um time que respeitou bastante a gente, até porque a gente conseguiu fazer dois gols muito rápido, então eles viram que o negócio não estava bom para o lado deles, mas tudo fluiu de forma espetacular hoje, então 7,5 para o Machadão, Ayrton, eu acho que o Ayrton foi o jogador mais apagado do Cruzeiro, e aí tem um pouco a ver com a característica dele, que ele é um cara de velocidade, é um cara que se beneficia mais até de um jogo de contra-ataque, então como a gente tinha um jogo mais de posse hoje, durante quase a partida inteira, ele acabou não participando tanto assim, mas não jogou mal, participou, tentou algumas coisas, tomou um cartão amarelo, está suspenso para o próximo jogo, mas eu acho que uma nota 6 para o Ayrton, ele está de bom tamanho, o Arthur Kaique foi uma grande surpresa para mim, porque ele faz um gol, ele sofre o pênalti do terceiro gol, e ele tem uma boa atuação, talvez a primeira, a segunda realmente boa partida dele, porque foi contra a Ponte Preta, aquele jogo que a gente ganhou por 3x0, que o Arthur Kaique jogou muito bem, eu gostei dele naquele dia, e hoje ele jogou muito bem, se ele continuar jogando nesse nível, maravilha, vai ser um cara muito útil até o fim da Série B, lembrando que o Arthur Kaique não é atleta do Cruzeiro, ele está emprestado, então acabou a Série B, ele vai seguir o caminho dele, deve voltar lá para o clube das Arábias, não sei se é Emirados, Árabes, enfim, então ele não vai ficar por muito tempo no Cruzeiro, mas hoje jogou muito bem, foi uma das principais peças aí na nossa vitória, dou uma nota 8 para o Arthur Kaique, e Rafael Sobbs, o melhor em campo, dois gols, um de pênalti, um golaço no meio-campo espetacular, gol de placa mesmo, é assim, eu acho que a gente não rola um 10 para o Sobbs, por quê? Porque ele cometeu alguns erros, alguns erros de passe, tem aquele contra-ataque que é nascido ali, num erro de passe dele, inclusive quando o jogo estava 2x0, mas foi um jogo bom para caramba, realmente o Sobbs hoje jogou muita bola, foi aquele atacante que a gente, eu particularmente duvidava que ele pudesse ser, quando veio a especulação, eu fiz vídeo falando que não achava que era uma boa, porque se em 2018 o Sobbs não estava jogando bem, era improvável que ele fosse jogar em um nível mais alto nessa temporada, mas é bom às vezes a gente dar uma queimada nessa língua também, Sobbs está jogando muito bem nessas primeiras partidas, hoje mais uma vez foi um cara decisivo para a vitória, não vai ser nota 10, vai ser uma nota 9,5, eu acho que um 9,5 está bem adequado aí, porque teve alguns erros, mas sem dúvida nenhuma foi uma das grandes partidas, uma das grandes atuações individuais, porque muito além dos gols, que obviamente são muito importantes, o Sobbs é um cara que ele estava muito ali, sendo a referência do ataque, então a gente viu o Sobbs em algum momento caindo pelo lado esquerdo, a gente viu ele caindo pela direita, a gente viu ele voltando como volante, tem até uma jogada já em meados do segundo tempo, que o Ayrton dispara correndo pela direita ali, ele recebe uma bola do Cáceres, e não tem ninguém no ataque do Cruzeiro, tem tipo 8 jogadores do Brasil de pelotas não marcando ninguém, por quê? Porque o Sobbs estava lá atrás roubando a bola, então a gente fez um contra-ataque, ele tem dificuldade para chegar lá na frente, um jogador que já tem uma certa idade, não tem aquela mesma velocidade, mas ele está indo nos atalhos do campo ali, se movimentando, aparecendo para jogar, e hoje realmente foi um cara que fez a diferença, então além dos dois gols teve assistência para o primeiro gol, o gol do Arthur Caíque também, partidaça aí do Rafael Sobbs, 9,5 para ele então. E a galera que entrou, entrou Moreno, entrou Jadson Orelha, entrou Regis, entrou Kaká, entrou mais um brother, entrou Wellington, os cinco jogadores que entraram, eles entraram depois dos 35 do segundo tempo, então eu realmente acho que não tem como dar nota para eles, porque participaram pouquíssimo do jogo, mal foram acionados, o Marcelo Moreno teve até uma jogada que ele buscou uma bola pela direita ali, foi lançado em velocidade, mas cruzou para a área, ninguém conseguiu aproveitar, mas realmente muito pouco tempo, deixa aí essa galera sem nota, mas todo mundo que entrou, deu sua contribuição, e destaque para o cartão amarelo que o Kaká tomou, que ele estava muito determinado a tomar aquele cartão, que ele deu uma cutucada no cara, o cara continuou, ele deu outra, e na terceira ele conseguiu derrubar o jogador do Brasil de Pelotas, então eu destacaria também o cartão amarelo do Potker, que o Potker lesionado, não tinha condição de entrar no jogo, assim como não vai ter condição de jogar a próxima partida, ele ficou no banco para forçar o terceiro cartão amarelo e cumprir a suspensão no próximo jogo, então assim, foi até engraçado, o Sobs lá no banco, o juiz deu o cartão para ele, ele volta e fica lá balançando a cabeça, a Torzão, um Oscar para o William Potker, que parecia super chateado, tomei um cartão amarelo, ele só foi para o Mineirão hoje para isso, para tomar esse terceiro cartão amarelo, e não ir para o próximo jogo, então eu acho que a gente merece até dar uma nota 7 para o Potker aí, porque foi uma boa atuação, não dá para dizer assim, uma atuação de Oscar, mas um troféu imprensa da vida, assim, acho que alguma coisa ele mereceria, porque de fato ele fingindo que estava incomodado com o cartão no banco, foi até legal. Vou começar a ler as mensagens de vossas senhorias agora, então quem quiser mandar um super chat aí, eu agradeço, você me ajuda financeiramente, e eu dou uma prioridade para ler sua mensagem primeiro também, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Boa. O Miguel falou, será que hoje o Emerson finalmente dará uma nota 10? Não, não, não dei nota 10, dei uma nota 9,5, 10, é uma nota muito rara, eu que me lembre assim, de nota 10, foi para o Fábio, naquele jogo contra o Santos, na Copa do Brasil, que o Fábio pega 3 pênaltis, eu não me lembro de ter dado outra nota 10, mas talvez isso já tenha acontecido, porque a minha memória realmente não está das melhores ultimamente, mas o Cruzeiro Anarco Capitalista falou, eu amo esse time, manter os pés no chão, salve, salve aí Anarco Capitalista, a gente ama o Cruzeiro, a gente passa raiva com o Cruzeiro, a gente está sofrendo com o Cruzeiro há tanto tempo, e tomara que esteja chegando a hora da gente voltar a comemorar alguma coisa, são duas vitórias, é muito cedo para a gente ficar animado aí, tem muita coisa para acontecer, mas que bom que a gente ganhou essas duas partidas, porque a gente não estava ganhando de ninguém, então agora está dando uma firmada, a gente começa a se distanciar ali da parte baixa, e o trem parece que está melhorando, vamos botar uma fé aí, que agora é só a alegria, só a vitória, porque a chance de subir é pequena, mas ela existe, então é ganhar o próximo jogo, nosso foco tem que ser esse, ganhar do CRB, e depois a gente vê o que acontece, jogo a jogo, tranquilão, porque a gente já viu, nós somos a prova viva, de que criar muitas expectativas, e fazer grandes projeções, não resolve nada, o negócio é ganhar o próximo jogo. O Miguel mandou mais um, já não me iludo com a Série A, isso já é realidade, a discussão agora é sobre o Puskas do Sobis, agora só falta o Salgrosso no Marcelo Moreno, teve essa fita do Salgrosso, meter o Salgrosso no Mineirão lá, assim, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas também não tem nada contra, quer meter Salgrosso lá, mete aí, enfim, o importante é jogar bola, o importante é entrar dentro do campo e jogar, e hoje, por exemplo, a gente viu da forma muito clara, que o problema não é o que acontece fora do estádio, o problema não é o gramado do Mineirão, não é o concreto, não são as cadeiras, o problema era o time em campo, que não estava tendo uma postura adequada, hoje teve, jogou bola, ganhou, e é isso, caras, tá, então, eu não gosto de que a gente fique culpando fatores externos, eu acho que a gente tem que olhar para o campo, porque normalmente as respostas para todos os nossos problemas, eles estão ali dentro do campo, e muitas, algumas vezes na pessoa que escala também, mas eu acho que todos concordamos que o Filipão tem feito um bom trabalho, e eu só não entendi, mais uma vez, o Claudinho e o Giovanni Piccolomo não relacionados, né, então é uma coisa que talvez o Filipão responda na coletiva aí, vamos ver, vamos ver o que acontece, mas eu realmente não sei por que, o que esses caras têm feito de tão errado assim, para o lado dentro do clube. O Cristian Tavares falou, acabou a competitividade, o maior do mundo voltou, calma Cristian, calma, cautela, como diria Salsorrotti, cautela, cara, mas, hoje, hoje vale a pena se animar, vale a pena se iludir, porque um 4x1, né, na situação que o Cruzeiro está, o Cruzeiro ganhar um jogo de 4x1, é realmente uma coisa muito rara, eu acho que nem no Mineiro a gente estava goleando ninguém, velho, então, é um dia muito bom. O Pedro Trindade falou que se apertasse mais, era outro 6x1, agora só me falta a vitória do Penharol no Clássico amanhã, contra as Galinhas do Nacional, para a semana ficar completa. Boa, tomara, tomara que vocês ganhem aí, Pedro, grande Penharol, né, eu realmente não tenho uma torcida específica no futebol uruguai, embora goste muito do futebol uruguai em si, e realmente, cara, se o Cruzeiro tivesse atacado mais, talvez poderia ter feito mais gols, mas talvez poderia ter tomado também, né, então, acho que foi tudo perfeito, tudo sensacional, uma vitória muito boa, muito tranquila, né, cara, e, pô, a gente reclama tanto que o Cruzeirense não tem um dia de paz, né, hoje a gente teve, né, cara, olha que coisa boa, um dia de paz, um domingo de paz, ó, o Cruzeiro não ferrou o nosso fim de semana, isso é maravilhoso. O Rafael Fernandes falou, melhor atuação do Cruzeiro na temporada, muito bom, é, eu acho que foi uma das melhores, não sei se foi a melhor, assim, mas eu acho que foi a mais segura, né, foi a partida que o Cruzeiro realmente não sofreu, isso tem a ver com o adversário, sem dúvida, mas foi um jogo muito bom, cara, ganhar é muito bom, né, e quando a gente ganha sem sofrimento é melhor ainda, tá, então, uma temporada tão complicada como tem sido essa, uma vitória assim, é só alegria, bicho. O Bruno Costa falou, acha que vale a pena fazer live durante o jogo? Ô Bruno, se vale a pena eu realmente não sei, mas eu não gosto, cara, porque quando o Cruzeiro tá jogando eu gosto de ver o jogo, entendeu, então eu não tenho esse interesse de ficar fazendo conteúdo, ficar prestando atenção em outras coisas, eu gosto de ficar prestando atenção no jogo mesmo, cara, isso aí em qualquer circunstância, então, pra mim, pelo menos no momento, fazer conteúdo durante o jogo não é algo que eu penso, não, tá, mas valeu aí, o Arthur Salles falou, chama os caras de corno, joga o sal grosso, só vamos, pois é, né, nos dois últimos jogos eu chamei o elenco do Cruzeiro de bando de corno, lá no Glorioso Twitter, e tem dado certo, né, então vamos manter isso aí, continuar chamando de corno, e torcer pra que o pessoal, é, continue aí sendo ofendido, e dando a resposta dentro de campo, mas realmente o bando de corno tem, tem se apresentado melhor aí, o Daniel Silva e o Lucas, é, Lucas ZRDS, ambos mandaram aqui mensagens, mandaram a moeda, mas não mandaram mensagens, então, Daniel Silva e Lucas, obrigado aí pela força, o Thiago Vasconcelos falou, tão deixando a gente sonhar, é, tão deixando, né, tão deixando muito, não, mas vale o sonho, eu não, confesso que eu não gosto muito desse meme, porque ele foi popularizado por Ronaldinho Gaúcho, que é uma figura que eu realmente não tenho grande apreço, mas tamo junto, Thiago, valeu aí, o Levi Alves falou que o Cruzeiro deu um ótimo presente de aniversário, o jogo foi muito bom, cirúrgico ofensivamente, e sólido defensivamente, vamos combinar que como joga a bola esse Matheus Pereira, e esse Adriano, abraço, Emerson, abraço, Levi, obrigado aí pela força, e parabéns, né, pelo aniversário, rapaz, também achei que o Cruzeiro hoje foi muito equilibrado, né, nos dois setores, nas extremidades do campo, né, na parte ofensiva e defensiva, foi ótimo, e o Matheus Pereira, é, talvez a, a melhor surpresa dessa temporada, né, é um lateral realmente muito bom, muito acima da média dos laterais do futebol brasileiro, porque como a gente viu, né, o Cruzeiro contratou, dois, né, porque o Patrick Brey já era do clube, o Cruzeiro contratou dois laterais como se fossem a solução, né, para o setor, os dois se tornaram grandes problemas, e a solução estava aí no clube o tempo todo, e o Adriano, eu acho que ele não conseguiu ser um cara, é, de se impor tanto igual o Matheus, eu acho que o Matheus, ele tecnicamente é um jogador bem mais brilhante que o Adriano, mas o Adriano, ele tem se mostrado ser um cara assim, em que ele é confiável para o time, ele joga para o time, ele entende, por exemplo, que às vezes ele vai ter que fazer uma falta, tomar um cartão amarelo para matar um contra-ataque, mas ele é um cara que parece ter uma maturidade boa para a idade que tem, ele demorou a ter oportunidade, né, um cara que vários treinadores escantearam aí, e o Filipão está botando ele para jogar, e eu acho que ele está jogando muito bem, cara, outros volantes que a gente viu jogando ali na temporada, né, o Henrique, Ariel Cabral, eu não vou nem citar, porque são jogadores realmente, que assim, a nossa paciência com eles já esgotou, mas o Jadson, o Orelha, né, enfim, o próprio Machado, que jogou um bom tempo como volante ali também, sem conseguir se firmar tão bem, eu acho que o Adriano é um cara que pode segurar essa camisa 5, né, digamos assim, porque tem jogado um bom futebol, e é um camarada que joga para o time, eu gosto desse tipo de jogador, a Sandra Paula falou que quem dera todos os jogos fossem com esse placar, mas se for 1 ou 2 a 0, já está excelente também, a palavra de ordem é ganhar e voltar a Série A, saudações de São Paulo, saudações de São Paulo não, saudações SP, que é Sandra Paula, e ela é São Paulina também, valeu Sandra pela mensagem aí, e realmente, o negócio do Cruzeiro agora é ganhar, se for 1 a 0, se for 5 a 3, igual eu dei o palpite lá no jogo hoje, vai ser 5 a 3, aí a galera comentando, mas que absurdo, o jogo não vai ser 5 a 3, provavelmente não vai ser 5 a 3, mas a chance de eu acertar um palpite é muito pequena, de qualquer forma, e é só um palpite, é só uma zoeira, é só para a gente brincar com alguma coisa aí, né, vamos ver quem acerta o placar e tudo mais, sem compromisso com a verdade, o negócio agora é ganhar os jogos, é ganhar o próximo, ficar entrando naquela onda, nossa, nós vamos ter que ganhar 10 jogos de 12, não, nós temos que ganhar o próximo, ganha do CRB, aí depois a gente vê como que a coisa acontece, porque hoje, por exemplo, cara, pô, a gente ficou boa parte do campeonato em 19º, sabe, a gente já está em 19º, então, está melhorando, a gente está subindo, o negócio é tentar consolidar essa reação aí, e não vacilar, porque o Cruzeiro, muitas vezes, os pontos que a gente tem perdido, são muito mais por falhas nossas, do que por mérito do adversário, porque o adversário é melhor que a gente, é porque a gente tropeça na própria perna, se a gente parar de fazer tanta besteira, a gente vai conseguir colar na parte de cima, e quem sabe a gente não consiga subir, ainda é possível, o Miguel Assis falou que o Rafael Sobbs fritou minha língua, com ovo e bacon, estamos juntos, o Miguel também tive a língua assada aí, por Rafael Sobbs, e com muita alegria, porque é aquela coisa, a gente fala dos indícios, mas os indícios, às vezes, não se confirmam, assim como muitas vezes, as contratações que parecem muito boas, na prática, não dão em nada, tem muito isso, e no caso do Cruzeiro, estava sendo sempre assim, os jogadores que pareciam que iam dar certo, não davam, o técnico que parecia que ia dar certo, que foi o caso do Enderson, por exemplo, não deu certo no clube, estava na hora, de alguma contratação que tinha boas chances de dar errado, vingar, e o Sobbs agora está sendo realmente espetacular, está sendo um cara a fazer a diferença para a gente. O Sérgio Ferrari falou, 4x1 no título, foi um bom jogo, mas você acha que ainda falta um clássico armador, camisa 10? Ô Sérgio, eu acho que o time tem que funcionar, o time não precisa ter um armador clássico, um 10, um cracão, não, o time precisa funcionar, e o Cruzeiro funcionou hoje, melhor do que no último jogo, porque a gente venceu a América, que é o adversário mais forte, mas eu não gostei da partida do Cruzeiro aquele dia, hoje eu gostei, porque hoje a gente foi bem seguro, a gente não permitiu chance para os caras, a gente manteve a aposta de bola, a gente chegou no ataque, e quando chegou meteu o gol, nós não perdemos muitas chances hoje, então assim, hoje foi bem legal, eu acho que o Giovanni Piccolomo é um cara que, eu quero ver jogar pelo Cruzeiro, que a gente ainda não teve essa oportunidade de ver, hoje nem no banco ele ficou, vai saber o motivo, mas enfim, eu acho que assim, é bom você ter alternativas, porque não é todo jogo que o Machado vai jogar, e não é todo jogo que o Machado vai jogar bem, então hoje, do jeito que estava lá no banco, quem era a opção para jogar na vaga do Machado? O Regis, que já teve muitas chances e não conseguiu jogar bem, então eu queria ver um jogador diferente, o Giovanni, o próprio Marco Antônio, que está voltando aí do treinamento de transformers dele lá, mas eu não acho que seja necessário, obrigatório, ter um camisa 10 com essa característica de meia clássico, se tiver, beleza, a gente aproveita, mas se não tiver, a gente pode conseguir ajeitar o time de outras formas, mas o importante é a gente ser firme na defesa, e criar oportunidades lá na frente, e tem muitas formas diferentes de se jogar futebol, não precisa sempre ter um 10 não, eu vi que alguns de vocês falaram que o Cuiabá está ganhando, eu vi que eles fizeram um gol aqui, infelizmente, mas a vida é assim, entendeu, a gente tem que cuidar do nosso feijãozinho mesmo, porque o dos outros a gente não pode mudar, mas se o Botafogo de Ribeirão Preto conseguir um empatezinho aí nesse jogo, vai ser legal, o John Elton falou, desisto, se no jogo que está ganho desde o primeiro tempo, não dão para o Giovanni Piccoloma uma chance, entendo que ele não vai jogar essa temporada, não vão matar essa curiosidade, o John, no caso o Giovanni não estava no banco hoje, ele não era opção, então não foi uma questão de que o Filipão não quis botar ele no segundo tempo, ele não estava no banco, ele não podia ter entrado, não sei exatamente o porquê que ele não estava no banco, se foi opção, se foi sentir alguma coisa, se ele está ainda mais gordão do que já estava, isso aí eu realmente não sei, mas ele não estava no banco, então não tinha como entrar, tá? O Breno Massacari falou, e aí Emerson, olhou a questão da Twitch? Abraço. Ô Breno, eu confesso que eu dei uma olhada bem superficial aqui, velho, e tipo assim, eu precisaria adequar um pouquinho a questão de equipamento aqui, cara, a gente está indo aí calmamente, né, tentando dar uma investida nisso, mas nesse momento ainda não vai rolar não, cara, mas vamos correr atrás disso aí, o problema é que lá na Twitch eu poderia fazer algo assim, né, que eu até citei alguma coisa, que eu tenho ideia de fazer um canal diferente aí, com os amigos e tal, que não envolva só o Cruzeiro, pode ser que isso saia do papel por lá, porque para a gente fazer coisas aqui do canal, lá na Twitch, eu não sei realmente até que ponto seria válido, até que ponto seria interessante, tá? E aí eu não sei, por exemplo, se boa parte das pessoas que acompanham aqui, acompanhariam por outra ferramenta, por outra plataforma, né, mas eu vou seguir olhando aí, cara, eu não, dessa vez eu te garanto que eu não estou postergando não, porque eu sou desse tipo de pessoa, que deixa as coisas para lá e não olha, mas isso eu estou realmente fazendo uma análise agora, como a gente está tentando melhorar algumas questões técnicas aí também, tá? Tem algumas pessoas falando que o título está errado, sim, eu botei o título errado, eu botei 2x1, mas eu já corrigi aqui o 4x1, tá? Então eu acho que gradativamente vai consertando aí para vocês também, beleza? O Ronan Bueno falou, boa noite, hoje eu vejo o Rafael Sobbs como o camisa 10 do Cruzeiro, o que você acha? Ô Ronan, se você fala o camisa 10, tipo assim, o cara que o time olha na hora de articular as jogadas, de certa forma é, mas ele não joga como 10, ele joga como atacante mesmo, ele é um atacante, só que ele é um atacante que movimenta muito, né? E quando a gente pensa bem, por exemplo, hoje eu estava jogando Ayrton e Arthur Kaique, esses caras, eles têm característica de atacante, né? Só que eles jogam pelos lados, eles podem atacar do lado para dentro, a mesma coisa a gente pode citar do William Potker, que está desenhado agora, é também um atacante que gosta de vir da ponta para dentro para finalizar, então, às vezes, se você joga com um atacante que sai da área, você vai criar o espaço para esses jogadores de ponta infiltrar e chegar para finalizar, então, pode ser que funcione, é claro, precisa ser mais treinado, precisa melhorar muito, mas assim, eu acho que esse negócio bem azeitado e bem treinado, dá para montar um time bem legal com um trio desse, por exemplo, Ayrton, Potker e Sobbs ali na frente, entendeu? E eu não digo que ele é o 10, porque o Machado, que joga ali como se fosse o 10, ele acaba também sendo um cara até mais meia, mas o Sobbs se movimenta muito e vem buscar jogo, então, ele é um atacante, ele não é o centroavante, o paradão na área esperando bola, ele é um atacante que movimenta muito, e é legal a gente jogar assim, quando funciona, é claro, porque quando não funciona, a gente fala que isso é o problema, mas quando a gente joga assim, a gente deixa o zagueiro e o adversário meio perdido, porque os adversários jogam com dois zagueiros ali, dois caras que normalmente são lentos, mas são muito fortes, e são caras que estão prontos para o embate físico, e quando você não tem esse embate físico na área, você cria dois caras que ficam naquela indecisão, eu saio para acompanhar esse atacante, e abro um espaço na defesa, ou eu fico aqui parado na zaga esperando, e dou espaço para ele finalizar, e essa foi uma indecisão que o Guarani criou no Cruzeiro, naquele 3x3, vocês lembram do Mineirão, que o Guarani deu um baile de bola no Cruzeiro, e eu acho que a partir daquele jogo inclusive, que o Sobs nem estava no clube ainda, que o Filipão começou a amadurecer essa ideia, ele viu que na CLB especificamente, essa coisa do atacante que sai da área, funciona muito, porque os zagueiros ficam meio indecisos ali, enfim, talvez seja isso, né? O Thales Fernandes pergunta, seria Sobs o nosso Ibra? Ele está salvando o Milan? Eu acho que não é muito bom traçar um paralelo entre os dois, porque até o estilo de jogo é muito diferente, mas se você quiser falar assim, um jogador experiente, que volta para o clube grande, que está em uma fase, e consegue melhorar o time, sim, de certa forma, o Sobs é o nosso Ibra, embora sejam jogadores completamente diferentes, e seria legal ter o Ibra no Cruzeiro, mas convenhamos que hoje está mais fácil o Ibra comprar o Cruzeiro, do que o Cruzeiro comprar o Ibra, então estamos juntos. O Gabriel Mendes falou, atuação boa para engrenar de vez, abraço de Governador Valadares, é isso aí Gabriel, abraço, a nossa esperança é que seja essa, que a gente realmente engrene, porque tem sido uma série B longa, e difícil até agora, então vamos torcer para que o time firme o talo agora, e faça uma reta final perfeita, para a gente estar na Série A no ano que vem, coisa que ainda é muito difícil, mas é possível. O Bernardo Kaufman falou, boa noite, o vídeo está um pouco pior do que o normal, espero que esta continue sendo a grande passagem do Sobs pelo Cruzeiro, acertou o time lá na frente. Beleza, obrigado pelo feedback Bernardo, vou ver o que dá para a gente fazer para melhorar aqui, e tomara mesmo, tomara, porque a primeira passagem do Sobs pelo Cruzeiro não foi brilhante, foi uma passagem de título, foi uma passagem que ele se identificou com a camisa, então de certa forma é um jogador que é querido no clube, mesmo não tendo feito muitos gols e tudo mais, mas ele teve uma passagem que foi importante, com dois títulos de Copa do Brasil, e essa agora ele está fazendo mais a diferença dentro de campo, do que fez na primeira, e conseguindo fazer a diferença rápido, no momento que a gente mais precisava, algo que realmente tem que contar muitos pontos. O Juntos no Controle falou que, eu semana passada não me iludo mais, não vamos subir nos próximos 10 anos, eu hoje já posso ver o tio Sobs fazendo o gol da Libertadores de 2023. É isso, cara, você resumiu aí o que é o torcedor, o torcedor está sempre disposto a mudar de ideia, desde que isso seja para o bem do clube, mas é isso, torcedor não tem a obrigação de ser coerente, torcedor tem a obrigação de torcer e de querer sempre o melhor para o seu clube, e é isso, a partir do momento que os caras mostram um campo que eles merecem o apoio da torcida, eles vão receber o apoio, só que tudo é uma coisa que tem que partir do time, ainda mais nesse momento que a torcida não pode estar no estádio, eles têm que mostrar que estão querendo o melhor pelo Cruzeiro, e nesse momento a gente pode dizer que estão, porque o time está se dedicando muito, mesmo estando com esse problema aí de meses sem receber, você está com o salário atrasado, uma situação super complicada, e os caras estão jogando bem, estão honrando a camisa, então acho que esse elenco, certamente ele tem bem mais caráter e brilho do que aquele que nos rebaixou. O Breno Massacari falou, é Emerson, o pessoal pega o Adriano para Cristo, mas o moleque está aí jogando bem, não comprometendo e tem quem ache ele fraco, abraço de Limeira, abraço Breno, é isso aí cara, o jogador da base no Cruzeiro, ele tem que ter uma preparação psicológica, muito monstruosa, porque qualquer coisa que der errado, a culpa vai ser dele, mesmo que ele não tenha nada a ver com os gols que a gente sofre, a culpa vai ser dele, é sempre assim, infelizmente é um comportamento que já está enraizado na nossa torcida, e vai demorar para mudar isso aí, porque não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas eu tenho fé que um dia isso vai mudar, e um dia as pessoas conseguem enxergar que, sem a base, o Cruzeiro não tem nenhuma chance de recuperação, usando a base, revelando jogadores e vendendo bem esses jogadores, a gente tem uma possibilidade maior, mas vamos conferir, o importante é o Adriano continuar jogando bem, continuar mostrando que pode ser esse volante do time, porque eu acho que essa dupla Adriano e Jadson tem chance, tipo assim, eles já estão jogando legal, mas eles têm uma perspectiva de que vão melhorar, porque são muito novos, porque são caras que estão ainda amadurecendo, se você olhar friamente, é o primeiro ano deles como profissionais, porque no ano passado os dois ainda eram jogadores do Sub-20, o Jadson poderia ser Sub-20 ainda nessa temporada, o Adriano já estourou a idade, então é o primeiro ano dos caras como profissionais de fato, e eles já estão aí segurando a onda numa Série B, não foram preparados devidamente para isso, porque no momento lá do Campeonato Mineiro, que eles começaram como titulares, logo os treinadores tiraram eles do time, o Jadson até ficou mais tempo, mas o Adriano ficou muito tempo sem jogar, mas são caras que estão se consolidando, e eu acho que com o tempo a tendência é que eles melhorem. O Breno mandou outro aqui, falou para eu ver depois um microfone de lapela, ô Breno, eu pretendo ter um microfone bala, não é um microfone de lapela, não que eu particularmente não gosto, eu quero ter um microfone bom mesmo, um microfone de mesa, para a gente fazer umas paradas, mas vai sair, vai sair. O Thiago Barros falou que o futebol mexe com emoções, por mais que racionalmente ele saiba das dificuldades, meu coração ainda tem esperanças de subir. Ô Thiago, a pior coisa que pode acontecer com o torcedor é a não ter esperança, a pior coisa que pode acontecer com qualquer um é não ter esperança, então hoje ganhou, a gente renova as esperanças, se tropeça na próxima semana, essas esperanças vão para o saco, e é isso cara, o futebol é essa oscilação mesmo, a gente está vivendo assim, porque o time é assim, nós somos um reflexo do time, se o time oscila muito, a gente acaba oscilando muito também, o nosso humor, digamos assim, a nossa relação com ele, mas se o time começar a mostrar um pouco mais de consistência, mostrar que merece a nossa confiança, pode ter certeza que isso vai ser construído também, a gente vai muito na situação do que o time faz em campo, e hoje que o time jogou bem, é só alegria. O Pedro Santos falou, e aí Emerson, deu para renovar as esperanças na promoção do Cruzeiro? Esse jogo e a pontuação me iludiu, Machado muito melhor que o Regis. Também acho que o Machado está jogando muito melhor que o Regis, e eu não digo para você que eu estou iludidaço com o acesso não, mas eu estou bem mais esperançoso do que eu estava antes, porque quando a rodada ajuda tanto igual essa ajudou, você olha assim todos os jogos, ah, tal time empatou, tal time perdeu, tudo estava dando certo. Aí eu já olhei e falei assim, ah, mano, quando tudo ajuda a gente, a gente vai lá e não se ajuda, né? Normalmente nos últimos anos o Cruzeiro tem sido isso, mas hoje não, né? Hoje a gente foi lá, era a gente ganhar o jogo, a gente ganhou de uma forma muito consistente, né? Então foi bom demais, cara, foi bom demais, se eu acreditava que tinha, sei lá, 2%, hoje eu já estou acreditando que tem 4% de chance. Então eu já estou aumentando aí a minha esperança, né? Mas ciente que é muito difícil, que é isso que é importante a gente ter, né? Que a gente não ache que, ah, agora nós vamos ganhar todas. Eu quero ganhar todas, mas é muito difícil, né? Mas vamos conferir, vai que o trem dá certo, né? Não teve aquela arrancada do Fluminense lá, que precisava ganhar todos os jogos para não cair, saia ganhando. Então a gente também, né? E a gente ainda está com uma situação melhor, né? Se a gente ganhar todos os jogos, a gente sobe. Então vamos lá, vamos em frente. O Arthur Glória falou, estão deixando a gente sonhar, mas é jogo a jogo. É isso aí, Arthur. É jogo a jogo, é agora focar tudo nessa partida contra o CRB para ganhar dos caras lá. Jogo difícil, né? Lá em Maceió, inclusive. E se a gente traz três pontos lá, pode ter certeza que a confiança, ela é um negócio que a confiança vai crescendo, cara. E aí a tendência é só melhorar, né? Porque é claro que tem sempre um risco, né? Dos caras confiarem demais, entrar com salto alto, mas a gente estava vendo o Cruzeiro entrar com uma postura pouco competitiva nos jogos, mesmo estando numa draga danada, né? Então agora a gente pode enxergar a confiança como algo muito bom e algo que a gente está precisando. Duas vitórias é ótimo, mas se a gente conseguir a terceira, então, só melhora. O Roger Brito falou que teve um compromisso, não assistiu o jogo e teve essa surpresa. Não vou assistir mais esse ano, vai que a gente sobe. Ô, Roger, se rolasse aquelas coisas mágicas, né? Se você não vê nenhum jogo do Cruzeiro, mas esse ano o Cruzeiro sobe. Eu fechava agora, cara. Pô, paciência. Não preciso ver o jogo. Eu quero ver o Cruzeiro bem. Só isso. E é isso aí, cara. Mas eu acho que não foi você que estava fazendo o Cruzeiro perder. Acho, tá? Mas se você achar que é melhor não assistir as partidas aí como essa superstição, quem sabe não dê certo, né? Mas aí é totalmente contigo e pode ter certeza que se a gente perder alguns jogos também, acho que não vai ser culpa sua, não. É certo se você entrar em campo e fizer alguma cagada lá. Olha lá, hein, Roger? O João Vítor Martins falou Reclamo que o time não faz gol. Quando mete quatro, coloca dois gols. Enfim, a hipocrisia. Fora Emerson. Tio Sobbs, the best. Garrett Bray é meu zovo. Caramba, é isso aí, João Vítor. E realmente eu não estou preparado para ver o Cruzeiro fazer quatro gols. Eu não sei nem digitar quatro no teclado mais, né? Eu só sei digitar até o dois, porque a gente não fazia mais que isso. Mas, de fato, cara, o Sobbs hoje foi sensacional e Garrett Bray é meu zovo foi uma baita frase, né? Inclusive, não vou me surpreender se Patrick Bray for titular no próximo jogo como meia, hein? Como atacante de lado aí. Talvez ele consiga produzir até melhor no meio campo do que vinha fazendo na lateral, né? Porque na lateral ele estava um desastre mesmo. O Luan Cardoso falou Você concorda que o gol do Sobbs é uma coisa mais bonita de se ver do que aquelas milhares de fotos de gostosas que você curte no Instagram? Aí ele manda Qual empresa patrocina seus bonés? Luan, não tem empresa nenhuma que patrocina não, cara. Esse aqui é o mesmo boné de sempre, tá? O boné da New Era, né? É do Cruzeiro mesmo. É o mesmo boné que eu uso há muitos anos. E sobre as fotos de gostosas que eu curto no Instagram até hoje, na minha opinião essa é a única coisa pra qual o Instagram funciona, entendeu? Esse é o objetivo. Eu acho que as moças postam as fotos lá pra quê? Pra ganhar um boost no ego, né? E a gente vai lá ver as fotos e dá o like pra elas ficarem felizes, cara. É uma relação simples todo mundo sai ganhando. E se o gol do Sobbs é uma coisa mais bonita de se ver? Não. Não é. Mas foi da hora. Foi bonito. Foi bonito. Mas tem coisa mais bonita que um gol na vida. Eu acho que vocês vão concordar comigo. O Renan Kifuri Lopes falou O Filipão merece qual nota? Uai, Renan. Acho que hoje foi bacana demais, né? Não sofreu na defesa, criou no ataque. Ah, nota 10 nunca merece, né? Mas eu daria um 9 pro Filipão aí também. Embora, como eu já tenha dito em outras oportunidades, né? Pra mim, o técnico, ele nunca é o cara que decide, né? Ele é um cara que ele é sempre refém das escolhas. E hoje as escolhas dele foram boas, todo mundo funcionou. Então, pode ser um 9 pro Filipão. Deixa eu ver mais aqui o que eu pedi. Enquanto isso, eu tomo água. O Jonathan Souza falou que o tio Sobbs caiu como uma luva nesse esquema tático do vovô Filipão. Você acha que ainda há esperança pra subir depois dessa bela atuação? Sim, Jonathan. Há esperança, há possibilidade. É muito difícil, mas sem dúvida nenhuma tem chance. Enquanto tiver chance matemática, nós estamos no jogo, cara. Eu sempre, como eu sempre falo, né? Eu não jogo a toalha enquanto tiver 1% de chance matemática. Eu nunca saí do Mineirão enquanto o Cruzeiro tá jogando, saca? Nunca fui embora antes do apito final. Porque eu acho que enquanto tá jogando, irmão, nós estamos aí pra isso, entendeu? E tudo pode acontecer, né? Mas... É possível, mas é muito difícil. A gente não pode esquecer disso também. É muito difícil. Mas que dá, dá. O Vini Agabo falou que tá muito feliz pela vitória, mas segue preocupado com a marcha de conselheiros. Salve pra Filadélfia, nos Estados Unidos. Um salve, Vini. Um salve pra todos os cruzeirenses da Filadélfia. E, cara, assim, nesse momento, né? Tipo assim, acabou o jogo agora, ganhando, beleza. A gente tem que comemorar a vitória. É isso. Mas amanhã, por exemplo, a gente não pode deixar de considerar o que o Cruzeiro hoje é um clube sitiado, né? É um clube que vive uma situação muito perigosa, né? Porque, como a gente teve que ouvir recentemente aí de gente falando, né? O Cruzeiro tem dono. Tem mesmo, né? E são donos que não estão muito preocupados com o bem dele, né? Mas com os seus próprios bens, podemos citar assim. Então, sem dúvida, tá todo mundo preocupado e a gente não pode deixar de estar preocupado, mas eu acho que tem momentos que a gente tem que se dar uma folga e comemorar as vitórias, porque quando o time vai bem em campo, tinha tanto tempo que a gente não ganhava um jogo legal assim, um jogo tranquilo. Então, num dia como esse, eu acho que a gente tem mais aqui comemorar, dar uma desanuviada aí, ficar mais sossegado, porque a gente vai morrer de raiva e nada vai mudar lá dentro, tá ligado? Infelizmente, a gente não tem poder para mudar essas coisas, né? Unidos, talvez até teríamos alguma chance, né? Mas do jeito que as coisas são hoje no Cruzeiro, é muito difícil ocorrer qualquer mudança de fora para dentro. O Lucas Lima falou, considerando de 1 a 10, qual a sua esperança para o acesso? Ô Lucas, eu iria num 3, tá? De 1 a 10, assim, qual a chance que você tem? Eu estaria num 3, num 30%. Se você me perguntasse isso antes do jogo de hoje, seria 2 ou 1. Então, melhorou, tá? Porque eu realmente acho que é muito difícil, a gente teria que fazer algo que o Cruzeiro não faz, sei lá, desde 2014, que é ganhar, assim, vários jogos seguidos. Mas, que dá, dá, né? Só que é muito complicado, mano. Porque, infelizmente, a nossa reação demorou a acontecer, né? A gente já está caminhando para a parte final de temporada. Mas, vamos lá. O Stefano Fauci, ou Fauci, falou, Pelé Fael Maradobis. Bacana, hein? A mistura dos dois gênios personificado neste homem maravilhoso chamado Rafael Sobbs, né? Enfim. Minha casa e minha família servem a Rafael Sobbs a partir de hoje, cara. Porque, que gol louco, né, velho? O gol do meio campo é muito da hora. Eu acho que o último gol que eu lembro do Cruzeiro fazer do meio campo foi o do Goulart, em 2014, lá naqueles amistosos lá da Copa Disney, né? Que o Cruzeiro fez lá contra os times do México. Eu lembro que o Goulart fez um golaço, assim, do meio de campo também. Mas não foi nem jogo oficial, né? E esse de hoje foi jogo oficial mesmo. Então, tem mais valor ainda. O Cruzeiro FC e o Lucinei Silva mandaram uma moedinha aqui, mas não mandaram mensagem. Então, Cruzeiro FC e Lucinei Silva, muito obrigado pra vocês aí. O Lincoln Varley Ferreira falou, podemos dizer que Regis foi a maior decepção e Sobbs a melhor surpresa deste ano? Penso que esperávamos mais do primeiro após um bom começo e não apostávamos lá grandes coisas no retorno do segundo. O Lincoln, eu acho que o Marcelo Moreno é uma decepção maior que o Regis, tá? Porque eu realmente esperava bem mais do Moreno do que ele entregou até agora. Mas eu acho que a sua avaliação é correta, o Regis sim é uma grande decepção e o Sobbs está sendo uma surpresa muito positiva, né? O Sobbs, o Cáceres também está sendo uma surpresa muito positiva, eu acho que são os jogadores aí que mais estão realmente assim, né? De certa forma, fritando a nossa língua, né? Porque quando o Cáceres veio também, eu acho que ninguém estava super animado, né? Mas, deu tudo certo. O Rodrigo Vaz falou, tira o boné a pedido de todos no chat. Rodrigo Vaz, obrigado pela mensagem e não vou tirar o boné, tá bom? Até porque, como vocês sabem muito bem, o tira o boné é simplesmente o que precede o bota o boné. Então, eu não vou tirar o boné, tá bom? O Paulo Cruz falou, finalmente vi um time organizado em campo. Por que levou tanto tempo para isso acontecer? Agora é rumo ao Mundial. Calma, Paulo. Mas, bicho, assim, essa organização ela depende do adversário também, tá? Eu não estou iludido que o Cruzeiro vai jogar tão bem assim todas as partidas agora. E eu acho que a nossa boa partida, a segurança que a gente teve, teve um pouco a ver com o fato do Brasil de Pelotas ter atacado a gente muito pouco, tá? Então, eles também tiveram uma postura que contribuiu para o nosso jogo funcionar bem, né? Então, eu concordo que hoje o Cruzeiro foi muito bem, muito organizado, né? Principalmente na parte defensiva, não sofremos, mas ainda tem um longo caminho aí, tá? O Luiz Márcio Pires Alvarenga mandou uma moeda aqui, mas não mandou mensagem. Obrigado aí, Luiz Márcio, tamo junto. O Leonardo Gatti falou, Olá a todos, Emerson, meu camarada, hoje é só alegria, até que enfim, vencemos e convencemos. Rafael Sobs, que partida, aliás, do time todo, parabéns para todos que continue assim. É isso, né, Leonardo? A gente só quer que o time jogue bem e ganhe, cara, nós não estamos pedindo nada demais, entendeu? nós estamos pedindo que o Cruzeiro, que gasta, sei lá, 100 vezes mais que o Brasil de Pelotas, entre em campo contra o Brasil de Pelotas, e se imponha, e jogue bola, e ganhe, é só isso, cara, nós não estamos pedindo muito não, e hoje foi bom demais, cara, hoje foi só alegria mesmo, tomara que continue, como você bem disse. O Figueiredo falou, olá Emerson, bela vitória, mas fiquei puto com a facilidade do gol do Brasil, não acha? Ô Figueiredo, eu fiquei injuriado, cara, eu, é muito raro eu, eu achar, eu não ficar puto quando o Cruzeiro toma gol, mas o gol hoje foi, foi meio zoado, né, porque parece que os caras fizeram gol de câmera lenta, né, mesmo que tenha um toque de braço lá do Jarro Pedroso e tal, mas pô, nosso time estava desligadaço, cara, e foi assim, foram três lances seguidos, né, os dois primeiros, a defesa conseguiu segurar a onda e no terceiro saiu o gol dos caras, não precisava, né, a gente podia ter evitado aquilo ali, mas, de certa forma, foi até bom, né, foi bom, foi aquele tapa na cara necessário ali pro pessoal acordar pra vida e jogar melhor a partir daí. O Rony Marques pergunta, você acha que a situação do Cruzeiro motivou o Sobs a voltar com vontade de contribuir? Aquela motivação que muitos atletas perdem no final de carreira? Mais uma vez, parabéns, 6x1, o melhor conteúdo sobre o Cruzeiro. Rony, obrigado aí pela força, pela mensagem. Ô cara, eu acho que o Sobs, ele é um jogador que ele sempre teve essa coisa, né, tipo assim, ele, digamos que no aspecto de inteligência, psicológico, assim, ele é um jogador diferente, né, ele não é o goleirão típico, o cara que não tá nem aí, e o Sobs, o próprio Mano Menezes apontava ele como um dos jogadores mais importantes no grupo lá em 2017-18, né, e quando ele saiu, a gente mesmo falou, acho que todo mundo falou, pô, que bom que o Sobs foi embora e tal, porque não tava jogando bem, não tava agregando nada mesmo. Mas aí, o Sobs saiu e foi uma peça que, de certa forma, fez falta, né, porque a gente viu o elenco, por exemplo, talvez o Sobs fosse um cara que pudesse segurar um pouco mais a onda de um Thiago Neves, de um Fred, desses caras que claramente não estavam comprometidos com o Cruzeiro, e talvez o Sobs pudesse ter ajudado nisso, né, falado, ô, você é louco, velho, você tá se prejudicando, você tá prejudicando a gente aqui, e não tinha ninguém com moral lá no Cruzeiro pra cobrar esses caras, né, tanto que, deu no que deu, mas eu acho que sim, o Sobs é um cara que veio com a mentalidade certa pro Cruzeiro, a mentalidade de ajudar, né, e tá ajudando muito até agora, porque ainda tem a qualidade técnica, não é mais aquele jogador do ponto de vista físico, mas ainda tem a técnica e tá conseguindo ajudar demais. O Jackson Ferreira falou 10 pro Romero em 2018 na final da Copa do Brasil, cadê o Marco Antônio? Verdade, eu dei 10 pro Romero na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, que ele jogou de lateral esquerda e fez uma partidaça naquele dia, de fato. E o Marco Antônio não foi relacionado ainda, ele segue lá, às vezes ele treina com o grupo, às vezes ele faz preparação física, mas até o Samuel Venâncio falou sobre isso no mês passado, que o Marco Antônio seria plenamente liberado das atividades físicas pra trabalhar só com o grupo agora em dezembro, tá? Então talvez nessa próxima semana aí o Marco Antônio apareça, né, pelo menos nos treinos. Sendo relacionado, eu realmente não sei, porque o Filipão é um cara meio imprevisível e bem temoso, né, e o Filipão ele realmente cisma com os jogadores aí que não bota os caras pra jogar nem a pau, mas quem sabe o Marco Antônio não chame a atenção dele e receba alguma chance, né, porque talento ele tem. O Rafael Queiroz falou que hoje o Cruzeiro não estragou o nosso fim de semana. Sobis e Manuel surpreendendo na temporada. 6 e 1 pra ajudar o canal, seu trabalho é top. Obrigado aí, Rafael, ele que mandou aqui 6 reais e 1 centavo, valeu demais. E como é bom, né, cara, como é bom a gente falar assim, nossa, que bom, o Cruzeiro já jogou no fim de semana, agora é tranquilidade até o próximo jogo, né, mas o Domingão vai ser só alegria, amanhã sossegado, sem sofrimento, bom demais, bicho. A Sandra Paula mandou aqui, super imersão, está de lente, estou sentindo falta de você arrumando os óculos. Ô, Sandra, na verdade é porque eu estou de óculos, só que eu comecei a fazer a live aqui com eles e estava poçando meu olho pra caramba, não sei porquê, aí eu tirei o óculos. Eu enxergo normal assim, sem o óculos, só não enxergo tão bem pra lei e tudo mais que eu estou ficando velho também, né, mas dá pra ver, dá pra ir de boa também, o óculos está aqui, está de quebradinha aqui. O Marley SJ falou, sobe quatro gols e uma assistência em cinco jogos, deveriam ter dado a camisa 10 pra ele. Pois é, está bem entregue, né, está jogando aí como um jogador e sendo muito produtivo, né, ah, mas foi dois gols de pênalti, gol de pênalti é gol do mesmo jeito, entendeu? Se tiver o pênalti e errar o pênalti, não é gol. E ele está batendo bem os pênaltis, né, fez os gols aí, um gol de falta e esse gol espetacular hoje lá do meio campo é um cara que está sendo a surpresa excelente e tomara que continue assim, porque se continuar com essa média aí até o final da Série B, certamente o Cruzeiro vai ter alguma coisa pra comemorar, né, no final da temporada. O acesso é difícil, mas dá. O Luiz Márcio Pires Alvarenga mandou, será que nós sobes? Tomara, Luiz, tomara, se nós sobes aí é o que todo mundo quer, né, é complicado que o Sobes demorou a chegar, quase que nós desces, né, pra Série C, mas desde que o Sobes chegou aí o Cruzeiro está subindo de rendimento aí, aproveitando o trocadilho, mas valeu aí pela força. o Carlos Campos falou, me fez lembrar aquele Cruzeiro de antes. Que felicidade, como é bom ver o nosso Cruzeiro ganhar como hoje, ele é de Boston nos Estados Unidos. É isso aí, Carlos, um abraço pra você, pra todos os cruzeirenses de Boston. De fato, velho, como é bom, né, como é bom assim, ganhar um jogo tranquilo, pá, jogou bem, não sofreu, não ficou aquele desespero, né, os juízes da 8, o minuto já cresce, igual o jogo contra o América, aí você fica naquela, aquela coisa, vai dar merda, velho, os caras vão chutar uma bola lá, a bola vai entrar na cagada, igual entra direto. Hoje não, cara, hoje foi tranquilo, né, abriu 3x1 no primeiro tempo, voltou, toque de bola, controlando, ainda fez mais um gol que nem tava previsto, né, porque eu acho que o Cruzeiro, se pudesse falar pro Felipão, senhora, que deu um intervalo, o Felipão, vamos ficar por aqui, sem jogar o segundo tempo? Ele fechava na hora, eu acho que a gente também fechava tranquilo, sabe, mas o segundo tempo foi ainda mais tranquilo, né, e a gente ainda fez mais um gol que foi realmente o grande momento aí do jogo. Juntos no controle, falou que é só mudar a qualidade pra 720p que fica bom, é, tem isso também, né, tem uma parte aí da experiência do vídeo que não depende de mim, depende de vocês, então bota aí no 720p que fica com a qualidade legal, né, eu normalmente faço todos os vídeos em 720p, só que na live talvez vocês possam ajustar, porque se ficar numa qualidade de 360 e tal, aí realmente perde muita qualidade, mas esse bagulho aqui filma Full HD, cara, então eu acho que até 1080p dá pra vocês assistirem aí, não sei se funciona assim na live, mas eu acho que a qualidade deve estar melhor do que estava nas últimas lives, tá, então façam o teste aí, deixem no feedback, por favor. o Luiz Nery falou que meu pai é seu fã, manda um abraço, ele chama Paulo, ó, então um abraço aí pro senhor Paulo, né, que é pai do Luiz, tá, valeu aí, valeu pela força, um abraço pra vocês aí, pra todos os cruzeirenses, e agora vamos, vamos torcer que seja só alegria, tá, o Thales Fernandes falou, seria o Machado nosso Kevin De Bruyne? Sem dúvida, tá, só não é ruivo, mas tirando isso, é quase igual, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Machado tá jogando bem, eu só espero que o Cruzeiro não seja trouxa, né, de virar pro Grêmio e falar, não, vamos envolver o Machado na negociação pelo Oneruela, sendo que o Machado está com o contrato acabando com o Grêmio, e a gente pode negociar diretamente com o Machado e trazer ele sem pagar um centavo sequer pro Grêmio, né, se o Cruzeiro quiser continuar com o Machado, não precisa envolver na negociação do Oneruela, porque o contrato dele com o Grêmio também acaba no fim desse ano, mas enfim, vamos ver, né, vamos ver se a diretoria do Cruzeiro vai ter essa atenção aí, e não vai, né, não parcelar em 500 vezes e dar 50% de desconto no preço do Oneruela, porque acho que todos concordamos que é melhor pegar dinheiro do que ter o Oneruela de volta, a gente precisa muito mais do dinheiro, até porque o Cássio, ele está bem na lateral direita ali, só que a gente não pode ser otário mais uma vez, né, e o Grêmio ultimamente quando ele vem negociar com o Cruzeiro, os bichos já vêm rindo até o cu do orelha, porque sabe que vão chegar aqui, não vão pagar nada, vão levar jogador, e a gente vai sair de otário como sempre. O Breno Massacari falou, cara, é porque a Twitch é rentável financeiramente, o YouTube come bastante da sua renda e o pessoal te ajuda sendo o Prime da Amazon. É, Breno, eu estou me informando sobre isso, tá, sobre as questões da Twitch aí, é porque assim, a gente já tem um público consolidado aqui, entendeu, e a minha grande dúvida é, vai dar pra migrar qual o percentual de pessoas que estão acompanhando por aqui que acompanhariam por lá, entendeu, é isso, é uma questão que a gente tem que pensar, tá, não adianta sair atirando pra todos os lados, querendo produzir em todo lugar, ah, mas o YouTube vai morder um percentual a mais do que a Twitch, beleza, mas o pessoal que acompanha aqui não vai acompanhar na Twitch, então, eu vou perder menos de um valor menor, tá ligado, então a gente tem que pensar nisso também, até porque eu concordo, o YouTube tem muitos problemas, não paga grandes coisas, mas ainda assim, é o que está me permitindo seguir até o momento, tá, então eu pretendo olhar sim outras possibilidades, mas com calma, não estou com pressa, tá, valeu aí, Breno. O Tales Fernandes falou, o que você achou do pote querer ir pro banco sem ter condições de tomar cartão amarelo? Sobre as comparações, eu faço pela zoeira mesmo, abraço de Governador Valadares também. Tamo junto, Tales, valeu aí, abraço pra você e pros cogerentes de Valadares, então, mano, eu acho que foi legal, cara, porque, tipo assim, o Pote já não vai poder jogar o próximo jogo, e é até uma estratégia inteligente, né, porque, pô, o cara tá aí, tá de bobeira, fala, mano, vai lá, dá uma reclamada barulhada ali na orelha do juiz, toma o cartão, que aí, a hora que você voltar, que você estiver bem fisicamente, você volta liberado, porque, pô, seria mão baixo astral se o Pote quer, ah, não sei o que, aí fica, sei lá, 15 dias fora, aí ele volta a jogar, e joga, entra bem, mete o gol, toma o cartão amarelo, e fica fora o próximo jogo, tá ligado? Seria ruim, e nesse momento, né, já que o cara já vai ficar fora de todo jeito, eu acho que foi uma estratégia inteligente aí, do Filipão, da comissão técnica, do clube como um todo, ter feito esse esqueminha aí, para ele cumprir a suspensão nesse jogo que já está lesionado. O João Pedro TH, falou, que baita revelação, o garoto Rafael Sobbs, com o tempo, as propostas da Europa vão chegar, com certeza. Pois é, João, as propostas já chegaram, já foram embora, ele já foi, já foi para as Arábia, Sobbs já rodou bem aí, nessa carreira, mas sem dúvida, o nosso vovô garoto, aí que tem feito a diferença. O Reinaldo Lourenço falou que quando elegeram o Nagip, tinha largado, agora estou iludindo de novo. É, Reinaldo, assim, com o time, o Cruzeiro dentro de campo, eu acho que até a gente pode se iludir um pouco mais do que com a instituição, porque a instituição Cruzeiro Esporte Clube, ela realmente continua com os mesmos problemas, e vai ser difícil a gente ver as coisas melhorarem, mas, é, de fato, cara, a gente se ilude fácil, né, e isso é legal, é bonito ser assim, né. O Guilherme da Mata Machado falou, cacete, já estava conformado com a permanência na Série B, esse cabuloso me ilude demais, é, a forma como o Cruzeiro nos ilude é diferente, né, meu camarada, eu sei como que é isso, mas, é isso, cara, o importante é a gente saber da dificuldade da parada, é possível, mas é muito difícil, muito difícil mesmo, quase impossível, né, a cada vitória a chance aumenta, né, vai que tudo começa a funcionar. O Tales Fernandes mandou mais um, falou, volta Everton Felipe, Jonathan Robert, Bobô e Elber. Ô Tales, você está querendo encerrar a live mesmo, né, mas, calma, já está acabando, já tem uma hora e cinco que a gente está aqui, calma, já vai acabar, não precisa ficar preocupado não. O Ednardo Silva falou, você é coerente nas suas análises, não vai pela emoção, só não concordo com as notas dos jogadores, mesmo o time perdendo, você dá um seis para alguns. Então, Ednardo, essa questão da nota é subjetiva, tá, você discordar, não tem o menor problema, inclusive, para mim, eu acho até bom que discorde, porque, se a gente concordasse sempre, seria um saco, né, nós seríamos muito parecidos, e eu acho que a graça da parada é a gente pensar diferente. E com relação às notas, tipo, ao time perde, você dá um seis, por quê? Às vezes o time perdeu, mas o cara especificamente não fez um jogo ruim, entendeu? E aí, eu não vou dar a nota um, a nota zero, sendo que o cara não foi o responsável pela derrota, às vezes o time perde, o cara faz uma boa partida, cria boas jogadas, às vezes, um lateral faz um cruzamento, deixa o atacante na cara do gol, o atacante vai lá e erra. A culpa não é dele, a culpa é do outro, entendeu? Aí a gente tem que tentar avaliar essa questão, tem a parte coletiva na nota e tem a parte individual também, tá? Mas valeu aí a força. O André Pimenta, Orsino Machado, falou que o Rafael Sobbs tem cinco jogos e quatro gols, e o Moreno, 26 jogos e três gols. É isso, né, cara? Isso aí, assim, tudo que eu falei aqui sobre Sobbs e Moreno, você resumiu em uma frase, né? Por que o nosso ataque melhorou? É isso, né? Porque o Sobbs em cinco jogos fez quatro gols e o Moreno demorou 26 jogos pra fazer três, né? Então, é realmente, assim, um cara que tecnicamente chegou ajudando, né? E, pô, tá bom demais, cara. Tomara que continue. O Pedro Chaves falou que ligou na TV quando tava 2x0 e a gente tomou o gol. Desliguei na hora, voltei a ouvir no canal do Cruzeiro e já metemos mais dois. Superstição mesmo. Fodas. Vamos, caralho. É isso aí, Pedro. Se você tem certeza que é isso que tá dando certo, irmão, continua. Continua. É o que eu digo. Eu não sou supersticioso, mas pra quem é também é um direito, não vejo problema nenhum. Pô, o importante é que no final, ali, na hora que o apito final for dado ali, o Cruzeiro tem ganhado, entendeu? E o que a gente puder fazer pra ajudar nesse meio tempo aí eu acho que é válido. O Tales Fernandes disse que teve um gol do Alisson do meio campo em 2011, acho. É, teve um gol do Alisson contra o Corinthians, né? Foi, inclusive, um jogo que ele machucou. Foi Cruzeiro 1, Corinthians 0, lá no Pacaembu. Mas não foi tão do meio campo, foi um pouco mais pra frente, entendeu? Foi uma batida bonita que ele deu. O goleiro do Corinthians era um branquinho ruim até, que foi até pra seleção. Esqueci o nome dele, mas enfim. Teve esse gol mesmo, mas não foi do meio campo, assim, igual esse do Sobbs. Esqueci o do Sobbs, foi da hora, porque foi da bolota do meio campo, né? Foi aquele gol do meu campo, aquele clássico, né? O gol que só o Pelé não fez, né? Diriam alguns, porque muita gente já fez esse gol e o Pelé passou, ficou no quase lá na Copa. O Didi Red falou, dou mais dois reais se você tirar o boné. Ô, irmão, obrigado aí pela oferta, mas se você quiser mandar mais dois reais, eu vou agradecer, se não quiser também, tá tudo bem, mas eu não vou tirar o boné. O Gustavo Araújo falou, é muito bom ver o Cruzeiro jogando bem novamente, tomara que dure. Valeu, Emerson, você sem dúvidas é o melhor canal do Cruzeiro, trabalha excelente. Pô, muito obrigado, Gustavo, valeu aí. E essa frase que você falou aqui é o resumo, cara, é muito bom ver o Cruzeiro jogando bem novamente, tomara que dure. É isso, é isso, eu acho que qualquer, essa frase representa todos os cruzeirenses nesse sábado à noite, é só isso que a gente quer, continua jogando bem aí, irmão, na moral, continua ganhando aí, por favor, sabe, a gente já está tomando tanta porrada, tanto tempo, vamos sair desse negócio aí. O Vitor Hugo pergunta, você acredita no acesso à série A? Observação, se precisar de um designer um dia para o seu canal, é só entrar em contato, manda um salve para Coronel Murta. Vitor, obrigado aí, um salve para você e para todos os cruzeirenses de Coronel Murta. Com relação ao acesso à série A, eu acho que é possível, eu não acho que é provável, eu acho que é muito complicado, tá? Mas em momento algum eu deixei de acreditar. Eu só acho que, tipo assim, o Cruzeiro em muitos momentos ele jogou um futebol tão horroroso que ele estava querendo dizer, ó, não vou subir nem a pau, entendeu? Só que hoje a gente está animado, está feliz, e eu acho que enquanto tiver uma chance matemática, que a gente não pode desistir totalmente, né? Então, a chance é pequena, mas ainda existe. Acreditar eu acredito, mas eu não acho, por exemplo, se o Cruzeiro vai subir, se eu tivesse que cravar hoje aqui, você aposta todo o dinheiro que você não tem que o Cruzeiro vai subir? Não, eu não aposto, entendeu? Porque eu acho que a chance maior é não subir, mas que dá, dá. O não, talvez seja, ah, Manu BHZ falou, parabéns pelo trabalho, eu não sei se Manu é homem ou mulher, né? Deve ser mulher, mas pode ser homem, enfim. Manu, obrigado aí pela força, tamo junto demais. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, acabaram os superchats por hoje, deixa eu ver se tem mais algumas mensagens aqui. Já estou vendo que é só as mensagens de volta, né? Nossa, mandaram volta a Dedé do nada aqui, que isso, vai com calma. Volta Alisson, volta a Nelka, Volta Perreda, eu estou fora, volta Perreda, eu não concordo, não. Volta Sanches Minho, volta Leandro Guerreiro, volta Cláudio Caçapa, baita zagueiro, volta Leonardo Silva, não, volta não. Volta Fred, não. Volta Bolimar, também não. Volta Gat, baita Gat, o Vitor mandou aqui. tem uma galera mandando volta a Família União, vocês querem me deixar injuriado mesmo, né, velho? O Felipe Henrique mandou um volta a Francismar aqui, Francismar meteu um golaço contra o Atlético, bicho, nossa, que gol da hora. Foi no mesmo jogo que o Wagner faz um gol de falta, foi em 2006, se eu não me engano. O Matheus Gonçalves falou aqui, você acha que o Sobs foi a melhor contratação desse ano? porque o Moreno está jogando muito mal? Então, eu acho que os... eu ainda ficaria com o Cáceres como a melhor contratação da temporada, tá? Mas o Sobs já está aí chegando, né? Porque o Sobs chegou a ter muito pouco tempo, né? São só cinco partidas e o Cáceres já tem mais de vinte aí e está sendo um cara muito importante no time. Então, para mim, o Cáceres é a melhor contratação da temporada, mas o Sobs está perto, já está fazendo a diferença. O Raul YT falou aqui, fala da vitória do feminino por 7x0. Então, Raul, eu não vi o jogo das meninas, eu não vi o jogo do feminino, só vi que o Cruzeiro enfiou 7x0 no América, um baita de um placar, mas pretendo ver alguma coisa do jogo, os gols, né? Ver se dá para acompanhar alguma coisa do VT também e aí a gente fala um pouco mais sobre isso na segunda, no vídeo de notícia, porque amanhã o vídeo vai ser um 6x1 Responde que já está gravado e amanhã eu não irei fazer nada da minha vida, eu irei ser um grande de um inútil, mas eu acho que todo mundo precisa ser um inútil às vezes. O Kaique Firmino mandou um volta Messi e Doro aqui, nossa senhora, os caras meteram volta e tá aí, porra. O Newton Alves, qual a expectativa para os dois próximos jogos fora de casa? O Newton, eu estou trabalhando com a expectativa do próximo jogo, tá? Próximo jogo é quando CRB, depois tem uma vitória, salvo engano, mas próximo jogo, qual que é a expectativa? Ganhar. É ganhar, é ganhar, dá pra ganhar do CRB, é difícil, mas dá. E pô, o CRB já tirou a gente da Copa do Brasil, tá na hora da gente dar uma lenhada nos caras também, pô, peraí, né? Só apanhar? Não, de vez em quando nós temos que bater também. O Gilson Souza mandou uma boa aqui, um volta Libertadores, Libertadores, eu quero que a gente volte, né? Mas deve demorar uns aninhos aí. o Jonathanas Rodrigues falou, volta Rita, né? Acho que ele tá disposto a perdoar a facada aí. Nossa, o Euler Reis mandou um volta Brizola, velho, os caras estão indo longe agora. Volta Vitorino, volta Marquinhos Paraná, volta Bruno Rodrigo, volta Mancoejo, gente do céu. Meus amigos, tá bom, né? Porra, uma hora e quinze de live praticamente, meia-noite e vinte, tá bom demais, que o Zé ganhou hoje a sua alegria, conversando pra burro. Então, ó, muito obrigado aí a todos que assistiram até aqui, obrigado a quem mandou mensagem, obrigado a quem mandou a moeda também, que a gente precisa bastante, mas amanhã, como eu citei há pouco, o vídeo vai ser um 6 a 1 responde, tá? E na segunda-feira a gente tá de volta aí com os vídeos de notícia pra abordar coisas que o Filipão certamente falou na coletiva e o que mais tiver acontecido no fim de semana. Chegou um superchat coloridão aqui do nada, Maquiavel César. Jogando com a bola no chão e sem desespero do chutão, há mais chance de se marcar gols. Manda um abraço para o meu primo, Mano Dedé, valeu. Valeu, Maquiavel, valeu aí pro Dedé, primo dele, tamo junto, meus camaradas, valeu demais aí pela força, pela contribuição e concordo com você, cara, que, né, se você quer criar jogadas, especialmente jogando em casa, né, ficar jogando bola na área aleatoriamente, como o Cruzeiro fez em boa parte do ano, é a pior estratégia possível, até porque os caras metem dois zagueiros grandões lá na área, tiram tudo e você não chega no gol, né, jogar pelo chão é sempre uma alternativa boa se o seu time é mais técnico que o adversário. É isso, meus amigos, o Caíco não volta Ramírez aqui, o Ramírez tá por aí, né, quem sabe volte, mas não é muito provável não. Mas obrigado então pra vocês, tenham todos uma boa noite, amanhã tem vídeo, na segunda a gente conversa mais aí, um abraço e até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí